Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspari Como o meu tá sabendo, já tô fazendo alguns react no canal Não muito, um por semana E também avisar a galera que infelizmente eu não gravei o TEC essa semana Passei mal pra caramba Eu mal consegui ficar na praça, tá ligado? Condição nenhuma Minha saúde, pode até perceber pelo vídeo, tô com narizinho entupido Mas vida que segue O canal não pode parar, nada pode parar 2019 o mundo é nosso, o TECFEM tá aí, hein família A questão é a seguinte Fiz dois react no canal já Mas de vídeo batido, tá ligado? E mano, eu sempre ajudei, uma galera tá começando agora Por que não continuar com essa filosofia, tá ligado? Só que o cara não é famoso eu vou fazer Então um amigo me mandou um fio Falou de um vídeo pra me ver Falou bem E eu vou ver aqui, vou dar minha opinião sincera, honesta Sem mentirinha, sem nada, sem nero nero E vou ouvir aqui O nome da música é Hollywood Mafia BTS, produção ZZBits ZZBits, se não me engano, é um brother Que tem um canal de beats de internet de graça, tá ligado? Então quem gosta, se eu não me engano, for ele Pode ir lá procurar, tem vários beats pra tu fazer um improvisado Uma rima, treinada, decorada pra batalha Naquele esquemão que cê sabe, tá ligado? E pra mim BTS é aquela banda de coreano Que a irmãzinha da minha namorada gosta Que é um bagulho muito estranho, tá ligado? Mas, vida que segue Bora assistir comigo Independente de ser famoso ou não, mano Espero que o general colabore, curta e goste de conteúdo E se gostar da música, vai lá depois e dá uma olhada Eu tô vendo pela primeira vez agora Então sem mais delongas São quatro malucos pelo jeito Um ali é o país de Albarendra O outro país é o Charlie Santos Social rap, crepe, um beck, se passa na neblina Drink forte, fim de tarde, as beat na piscina Saldo natural, na banca não entra cocaína Cato, nag, acende, checo a diretoria Social rap, um crepe, um beck, se passa na neblina Drink forte, fim de tarde, as beat na piscina Saldo natural, na banca não entra cocaína Cato, nag, acende, checo a diretoria Meu rap é a febre, é o baque Tipo quando seu cartão da MasterCard Ferve, uh, Ziv invadindo Fazendo planos pra pilotar aquela Bugatti Hey, blue, beats on me Hey, bro, beats em party Fogo no pavio, ela me viu a mil com a sua melhor amiga Fico, o pai tá suave, mexe a bunda e não pare Bebe, drink e campare Hey, boy Na noite toda não pare Hey, briga pra mim Que é ouro e que late Ouro e que late Calma aí, por não surta Já que a vida é curta Chapa, vou viver a mastuta Antes mesmo faço hit volúpia Engole essa junto com a gula Uh, faça minha, nego não fora Falei mal, baby, passa outro gole Vindica, ê, eu te falei Ou indo no aceno, acena, me engorda Social rap, um treto, um beck Os pais tá na neblina Drink forte, fim de tarde As beat na piscina Saldo natural na banca Entra cocaína Gato, nag, acende Chego a diretoria Social rap, um treto, um beck Os pais tá na neblina Drink forte, fim de tarde As beat na piscina Saldo natural na banca Entra cocaína Gato, nag, acende Que chego a diretoria Fute de fato, pacote o cash nos flacos Divido burro com os ratos, não sujo nem meus sapatos Se acaso me excedo nos versos que eu tô casando O inverso de me sentir submerso no mar de poses sem nex Que toma a cena, o problema é que se confronta Dois lemas que faz zininha no rap, os que botam rap na cena Sem recompensa nem pode, eu não trago ódio No olhar eu te trouxe flow e pra isso eu tô dispensando meu ar Enquanto eu fabrico minha cima, contrago doce e sarcasmo Cê não me arrisco nos riscos de onde eu destrói os estragos Quanto eu quito, aqui tô novamente no meu game Quero no ar, tanto a Juliane quanto a Demi Vício maciço cessando meu senso de excesso Às vezes pareço um tanto sem nexo Sólido a cada verdade que eu uso Branco nos versos, meu mano, não carece drama E nem olha torto por onde nós anda Que a soltina é par que não paga de luz Falsos se comportam como sombras mano Só cola do seu lado quando o sol tá brilhando Tem que irise, é só um cardeado rapaz Se o monte cês são rei, amanhã seremos live Só o céu reto, treta um beck, espaça na neblina Drink forte, fim de tarde, as beats na piscina Saldo natural na banca, netra cocaína Gato na que acende, que chegou a diretoria Só o céu reto, um treta um beck, espaça na neblina Drink forte, fim de tarde, as beats na piscina Saldo natural na banca, netra cocaína Gato na que acende, que chegou a diretoria Gato na banca É rapaziada, deu uma surpreendida legal, tá ligado? Vou ser bem honesto, quando eu olhei assim pra capa Da parada, eu não levei tanta fé, tá ligado? Vou dar minha crítica construtiva Eu sei que é todo mundo na correria pra caramba E é foda, né mano? Correria é mil A produção ainda falta um pouco Mas pô, a condição financeira, o mercado de hoje em dia Ainda falta um pouquinho pra ser ok Tanto na arte, quanto na mixagem e masterização Mas eu me surpreendi muito Do que é o mais importante, tá ligado? Que é a parte da música Eu achei bem legal, o beat eu achei legal algumas partes Quando dá aquela remexidinha ali Achei legal pra caramba também Mas infelizmente não é É aquele beat Mas é um beat muito bom, tá ligado? E a galera conseguiu rimar bem pra caramba O refrão, eu achei foda a parte da cocaína Porque eu me identifico com vocês Aqui no meu nariz, entra catarro, entra catarro Cocaína é a maior furada, rapaziada E aí minha nozada, preste atenção nisso aí, a maior furada Mas mano, eu lembro avaliando todo o projeto Também entendendo a dificuldade que é fazer o rap hoje em dia Entendendo tudo, mano Eu achei o trabalho muito bom, tá ligado? Daria uma nota 8 de 10, tá ligado? E eu acredito que se ele estivesse com um empresário forte Alguém com dinheiro, como vários playboys ele tem Que a gente estaria fazendo um trabalho muito mais fino, tá ligado? Então mano, Hollywood Mafia Acho que é um nome pra acompanharem vocês Quem curtiu, vai lá no canal dos caras, tá ligado? Dá uma moralzinha, fala Pô, vim pelo Gaspari Que parece que não mano, mas todo mundo aqui é quebrada, tá ligado? Nós é tudo fodido E a vez de um ajuda, um incentivo, tá ligado? E lá no som do cara elogiar ele Faz mais Ajuda pra cair uma correria dele Quanto a minha, quanto todo mundo, tá ligado? Isso aqui é o rap E é nós que soma, tá ligado? Se nós não somar, os playboys ganha tudo E mano, avaliando, a única observação BTS Não é o nome da banda coreana? Não sei, se for, não sei, não sei, não sei Mas eu gostei pra caramba E assim, eu fico com esse vídeo aqui um salve, tá ligado? Canal a mil, vários conteúdos Semana que vem vai ter entrevista Vou lançar uns vídeos também essa semana falando um pouco Também da minha realidade que tá acontecendo E eu espero que todo mundo tenha gostado, tá ligado? Quem gostou vai no canal dos caras, o link tá aqui embaixo na descrição E se inscreve, dá um like, dá uma moral, tá ligado? Fala também pelo Gaspari O mundo é nó que nada pra eles Tamo junto, rapaziada!